Olá, eu sou a Célia Ávila e hoje eu trago pra vocês mais um tutorial de modelagem e costura da nossa temporada de primavera-verão 2019-2020. Então, gente, com mais um tutorial aqui pro canal, hoje a gente vai modelar e costurar uma saia Evazê com bolso chapado. Saia Evazê, ela é clássica, ela veste bem todo tipo de corpo. O item de moda que está bombando agora nas peças primavera-verão são os bolsos, principalmente os bolsos chapados, né? Então, hoje a gente vai trabalhar com essa modelagem e como é uma peça, assim, bem tranquila de modelar e de costurar, Eu fiz tudo num vídeo só pra vocês, tá? Essa saia eu fiz pra compor com o top com manga bufante, que eu ensinei aqui no canal, então, que é esse aqui que eu tô usando, o último vídeo de modelagem aqui do canal foi desse top. Quem ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem. E aproveita, né, acompanha aí toda essa série, né, toda essa temporada de modelagens que vão bombar aqui no canal. Então, não perde, ativa as notificações. Ah, e aliás, se inscreva na minha lista VIP pra você receber aí no seu e-mail toda a programação aqui do meu canal. Eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link pra você se cadastrar. É gratuito, não paga nada. É mais um benefício, é mais um serviço aqui do canal Célia Ávila do YouTube. Então, vamos lá, vamos fazer essa saia facinha. E até você aí, eu tenho certeza, você tá começando agora a modelar e costurar, você vai conseguir fazer a sua peça. E só quero deixar mais um recadinho pra vocês. É o seguinte, a modelagem dessa saia também está disponível pra compra lá no meu site, do tamanho 36 ao 56 pra tecido plano. Então, você que quer lucrar bastante aí, produzindo essas peças que estão bombando, é só acessar lá, celiavila.com.br loja. Então, eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link pra você adquirir o seu kit. Então, vamos lá, minha gente, vamos fazer essa saia e vamos ficar lindérrimas agora nesse verão. Vem comigo! Nós vamos fazer a interpretação desse modelo, dessa saia, uma saia evazer. Aqui no canal tem vários vídeos onde eu ensino fazer a interpretação de saia evazer. Então, eu não gravei o passo a passo até aqui esse ponto de transformar a base numa saia evazer, porque eu vou deixar um vídeo aqui onde eu expliquei passo a passo, bem detalhado pra vocês assistirem, que é a saia evazer com cos anatômico e bolso faca. Então, vocês vão assistir aquele vídeo, vão fazer o passo a passo a partir da base, transformando a sua saia na saia evazer, até ela chegar nesse ponto aqui. Com cos anatômico e a parte aqui da saia. Tanto na parte da frente, quanto a parte das costas, vocês vão seguir aquele passo a passo. A única diferença na questão aqui do cos, na parte das costas, é se vocês não quiserem colocar transpasse de botão, igual eu fiz na saia, e na verdade, essa saia, o molde dela que tá disponível pra compra na loja, é com transpasse de botão. Mas como tem, vocês me fizeram pedidos, me pedindo que eu ensinasse a costurar um cos com zíper invisível sem botão, aí eu vou ensinar agora pra vocês, é uma dúvida de muita gente querendo aprender. Como é que faz pra gente colocar o zíper direto aqui em cima no cos, sem precisar de botão? Então, eu fiz dessa forma, vocês viram agora na costura, tá? Mas quem for fazer o contraspasso de botão, não quiser o cos até em cima, segue exatamente o que eu ensinei no vídeo da saia evazer com cos anatômico e bolso faca. Então, você chegou agora, assistiu lá o vídeo, você chegou agora nesse passo de fazer o bolso chapado, né? Nós vamos trabalhar agora com esse bolso chapado. Então, agora que a gente já fez a saia evazer, vamos fazer o desenho aqui do bolso chapado, que é bem tranquilo. As medidas são da lateral da cintura pra dentro, vai entrar seis centímetros. Dessa marcação aqui dos seis centímetros pra dentro, marca mais nove pra profundidade aqui do bolso. Pega o esquadro e alinha aqui, olha, por essa marcação e traça uma reta. Eu fiz esse aqui com vinte e seis centímetros. Agora, é só pegar o esquadro e alinhar por aqui novamente. E traçar aqui a reta da parte aqui da profundidade do bolso. Aqui na lateral, pra fazer a abertura do bolso, da cintura pra baixo, você vai marcar quinze centímetros e ligar com a reta desse ponto aqui dos seis centímetros até aqui. Prontinho, o desenho do nosso bolso é esse. Agora, é só pegar um papel, colocar por baixo e copiar com a carretilha o contorno desse molde. O formato final do molde é esse. Se você quiser, você já pode cortar o molde com o acabamento aqui, olha, de bainha, igual eu fiz. E pra fazer esse acabamento aqui já preso, é só você pegar aqui o papel, antes de recortar aqui o bolso, e dobrar ele na linha da abertura aqui da boca. Dobra, aí você corta aqui na parte da cintura e aqui na lateral. Aí agora é só definir qual é a distância que você quer. Vou marcar aqui a distância dessa régua, que dá uns três centímetros. E vou cortar aqui, ó. Pronto, aí eu tenho aqui essa parte aqui do acabamento da abertura do bolso já pronta, não preciso costurar ela aqui. Aí ela vai ficar assim na hora que a gente cortar, e depois a gente vai bater uma costura aqui pra prender, pra ela não ficar saindo. E o resultado do bolso é esse aqui. O bolso é cortado um par, e o resultado do bolso é esse aqui, né, que a gente vai fazer assim o acabamento. Prontinho, agora vamos lá costurar essa saia linda. Então, gente, pra fazer essa saia, eu gastei um metro e dez de viscose. Pode ser usado linho, cambraia, tricoline, crepe bulbo, crepe amanda. Essa saia pode ficar boa na sarja também. Eu posicionei aí o molde, a parte das costas lá na orelha, a frente na dobra do tecido, o cos da frente, o cos das costas, nós vamos cortar ele duas vezes cada um. E o bolso já tá com o tecido dobrado, vai ser cortado um par. Só observar o sentido do fio do tecido na hora de posicionar o molde. Então, eu vou começar aí a montagem pelo bolso. Já passei aí vincando um centímetro de bainha que eu deixei nos bolsos. E essa parte aí, né, que eu já deixei de bainha na hora que a gente fez o molde. Eu passei uma entretela nessa parte, porque o tecido da viscose, ele é muito fininho pra dar uma encorpada, tá? Se você quiser passar, fica melhor o resultado. Aí, agora, eu posicionei o molde sobre a parte da frente, nas marcações que a gente fez lá no molde. Alfinetei e vim costurando esse bolso aí na saia. Então, devagar, porque toda costura aparente, ela, né, fica muito... Ela é aparente, né, gente? Fica muito visível. Então, tem que ser bem retinha, bem bonita. Aí, na cintura, eu já bato uma costura pra prender esse bolso aí, pra ficar mais fácil na hora de pegar o costo. Tanto na cintura, quanto aí na lateral. Tá vendo? Muito tranquilo fazer esse bolso e tá super em alta bolsa com peças com bolso chapado, né? Com a parte da frente já pronta, eu coloquei ela com o direito pra cima, peguei a parte das costas e alfinetei aí pelas laterais e vou fechar. Eu deixei dois centímetros de costura nas laterais e um centímetro de costura no meio das costas pra aplicar o zíper invisível. Então, vem com calma. Se você não tem prática, na hora que você cortar, antes de tirar o molde, você pega um giz e vem riscando no contorno do molde, que aí você costura retinho de primeira. Então, olha, a saia já tá toda overlockada, a parte da frente com o bolso toda prontinha. Eu vou começar agora a trabalhar com o cos. Então, se eu peguei o cos, todos os dois cos, a parte da frente e a parte das costas, eu passei entretela, porque essa viscosa é muito levinha, né, gente? Mas não tem necessidade, pode ser só na parte externa. Então, passei entretela, agora eu vou colocar direito contra direito e vou unir o cos interno e o cos externo, todos dois, com uma costura pelas pontas. Então, a gente vai fechar o cos interno e o cos externo separadamente. Então, olha só, ele forma aí, ó, tá vendo? Ele é anatômico, ele fica meio arredondado. Então, eu vou pegar o cos, direito contra direito, meio do cos com o meio da saia. Vou unir aí certinho as costuras da lateral da saia com o do cos. Ponta com ponta, tudo certinho, né? Alfineto ele todo, se você achar melhor a linha Vá, se tá começando agora, achou essa saia linda e quer fazer, faz, que você vai conseguir. É só ter um pouquinho mais de cuidado, que aí a gente evita de errar e não desanima, né? Porque costura a gente não pode desanimar, que é muito bom. Olha só, alfinetei aí o cos na cintura da saia e vou costurando, né? Deixei aí um centímetro de margem de costura, tanto no cos quanto na saia. Olha pelo direito, já tá tudo certinho. Essas costuras da lateral, gente, tem que ficar bem encontrada, viu? Pelo avesso, como é que fica? E eu vou aplicar agora o zíper invisível. Aqui no canal tem um vídeo exclusivo, só ensinando a aplicar zíper invisível. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? O vídeo. Mas eu vou dar uma mostrada aí, porque esse cos a gente tá fazendo ele um pouquinho diferente. Como eu falei com vocês, eu não vou colocar botão. Eu comecei aplicando o zíper lá de cima do final do cos. Se a gente fosse aplicar zíper, primeiro a gente... Se a gente fosse colocar botão, primeiro aplicava o zíper pra depois colocar o cos. Agora é o contrário. A gente primeiro coloca o cos, aí vem lá de cima aplicando o zíper. Então, agora eu tô colocando aí, ó, o pezinho próprio pra costurar zíper, né? Aí eu venho montando esses zíper normalmente, lá de cima pra cá. Esse acabamento aí, ele vai ficar tipo assim, com acabamento com revel. Se vocês já estão acostumados a ver acabamento com revel, é a mesma coisa. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção assim, pra ficar tudo certinho, é a costura do cos, né? De um lado e do outro, você tem que dar na mesma direção, pra ficar bonito, né? Porque se fica uma pra cima e outra pra baixo, né? Fica desencontrada e fica feio. Então, presta atenção aí. O mesmo tanto de costura que deixou de um lado, deixa do outro. No meu caso é um centímetro, é exatamente aí a largura do cadarço do zíper, né? Então, alinha aí a costura dos dois lados do cos, alfineta. E se você quiser até fazer uma alinhava aí, pra firmar bem esse zíper, é melhor, tá? Porque aí evita de o zíper escorregar na hora que a gente tá costurando. E a gente fica chateadinho, né? Hashtag chateada, porque tem que desmanchar e fazer de novo. Então, o que você puder fazer, eu sempre falo com vocês, né? O que puder fazer pra evitar de errar, é melhor. Então, agora você alinhava bem aí, pra firmar. Aí, na hora que você venha costurando, ele não vai escorregar, não vai sair do lugar. Aí, vai ficar lindo de uma vez só. Aí, eu comecei costurando, ó, dessa parte aí da costura do cos com a saia. Pra evitar ainda mais que esse negócio escorregar e sai do lugar. Então, eu costurei daí do cos pra cima. E depois, eu vim e terminei a parte lá de baixo. E costurei. Tá vendo? Ficou encontradinho aí as costuras. Agora, nós vamos terminar de fechar a parte das costas da saia bem direitinho. Deixa eu só bater aí a costura, que eu tô fechando aí. E aí. Bom, agora vamos voltar com o pezinho normal da máquina, de costura reta. E vamos fechar aí essa parte aí do meio das costas, ó, do zíper pra baixo. Então, eu sempre deixo a largura de um dedinho assim, pra cima, de onde terminou a costura do zíper, pra começar a fechar. E aí, ele fica bem preso e não fica desmanchando. Você vai dar um pequeno retrocesso, não fica retrocedendo muito, porque senão arrasga o tecido, né? Aí, você faz um retrocesso, puxa a pontinha do zíper e vai costurando. A mesma largura de costura, né? A mesma distância de costura que deixou lá no zíper é do zíper pra baixo, tá? Pronto, olha, ficou pronto. Pelo lado de dentro fica assim. Mas não deixa de assistir o vídeo do zíper, não? Que ele tá bem mais detalhado. E o cadastro, eu bato aí uma costura pra prender, pra evitar dele ficar repuxando e rasgar. Olha, pelo direito ele dá certinho, não fica nem um ovinho nessa roupa. Agora, eu vou pegar o cos interno e vou costurar aí. Eu coloco ponta com ponta, lá no meio das costas. A cintura, né? Vamos colocar certinho aí a costura da cintura, né? As costuras laterais, o meio da frente. Vamos alfinetando. Alfineta e costura. Um centímetro de costura que deixou aí na hora do corte. Dá uns piques também, gente. O que você quiser aí, dá uns piques pra evitar que esse cos fique repuxando. É bom dar uns piques. Agora, eu vou jogar a costura e o cos interno pra um lado só. E eu deixei ali a largura de um dedo, do zíper pra dentro, pra começar a bater aquela costura que eu chamo costura de pês-ponto. Tem gente que chama costura de segurança, né? Mas a gente precisa bater aí essa costura, pra que a parte interna do cos não fique subindo e aparecendo no direito da peça. Eu sempre falo com vocês, né? Roupa bonita, todo mundo quer aparecer. Aí, ele é a roupa bonita, mas eu tô aqui dentro, ninguém tá me vendo. Aí, chegou lá no final, ó. Deixa também um dedinho antes de começar a costurar o zíper. Vamos bater aí a overlock, tá? E vou pegar agora, ó, tô com a parte do direito pra cima, não tô? Vou jogar ela direito contra direito e vou bater aí uma costura, prendendo essa parte interna do cos, o zíper, né? O cadastro do zíper e a parte do cos externa. Fazendo aí um sanduichinho. Faz isso, né? Dos dois lados, ó. Joga a parte direito contra direito lá na ponta. E vem costurando. Depois de fazer isso, a gente vai revirar. Revira bem pra não ficar com ponta errada, né? Observa aí se você costurou direitinho, pras duas pontas ficarem na mesma altura. Ó, como é que fica. Pelo direito, pelo avesso. Ok? Ó, confere se o zíper, né? Que você costurou lá, tá terminando aí na mesma altura. Isso é muito importante. Se você quiser usar um cochetinho de gancho interno ali, fica bom também. Agora, eu passei bem passado, tá? Alfinetei, não vou embutir nada, não precisa. E vou bater uma costura. Prendendo ali essa parte do cos. E já vinquei aí a bainha, deixei três centímetros de bainha. E vou fazer essa bainha. Então, olha só. Eu vou começar a costurar um centímetro, um dedinho aí, ó. De onde começou o zíper. E essa costura, ela vai ficar no meio da costura, entre o cos e a saia. Então, vem com calma, devagar. Porque essa costura... O tecido tem que ser bem abertinho, tá vendo? Vou estar abrindo assim com a mão pra ele não enrugar. Tem que ser bem aberto. Ó, ele vai ficar assim. É só isso, gente. É muito fácil, né? Fazer esse cos. Eu tenho certeza que vocês estão começando agora e vocês vão conseguir, hein? Desanima não. Anima aí. Vai praticando. Que praticando é que a gente chega lá. E fiz a bainha. Sem embutir. Mas se você quiser caprichar mais ainda e fazer uma bainha embutida, vai nessa. Gente, então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não deixem de compartilhar nas redes sociais. Pra que mais pessoas venham conhecer aqui o meu trabalho. Aprender a costurar e modelar com a gente. Comenta, compartilha, dá joinha. Se inscreve na minha lista VIP pra receber as notificações do meu canal aqui por e-mail, tá? Toda semana eu mando as notificações de toda a programação do meu canal por e-mail pra vocês. O link pra se inscrever na lista VIP tá aqui na descrição desse vídeo. Um beijo pra vocês. Ah, e não deixe de acompanhar as aulas ao vivo, não. Terça e quinta, às 14 horas, aula ao vivo de costura, tá bom? Uma turma grandona, animadaça. Já tá participando com a gente. Então tá, gente. Um beijo. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Um beijo. Um beijo.